Música Vamos agora até o interior do estado mostrar a relação entre as rodovias e as comunidades. Música Armando é uruguaio e chegou ao Brasil na década de 60 para trabalhar. Já o interesse pela região norte surgiu com as campanhas de TV que incentivavam a vinda para a Amazônia. A Armando estava presente na solenidade de inauguração da rodovia transamazônica em Altamira. Dia 9 de outubro de 1970, poucos dias depois de eu ter chegado. E eu assisti, logicamente havia barreiras lá, porque o presidente estava chegando e tal, desfraudando a placa, uma placa que eles colocaram, muito significativa. A BR-230 foi aberta no meio da selva por militares do Batalhão de Engenharia e Construção do Exército com a ajuda de civis. O lema do governo era integrar para não entregar. Há 30 quilômetros de Itaituba, no sudoeste do estado, a rodovia transamazônica se encontra com a BR-163. As duas estradas foram iniciadas na mesma época e faziam parte do plano de integração nacional. Exatamente no encontro dessas duas importantes rodovias, nasceu uma comunidade chamada Campo Verde. Rosalino e Maria de Lourdes, moradores da comunidade, vieram de Santa Catarina em 1975. Eles acharam aqui melhor, sabe, porque lá a gente sofria muito por causa das enchentes. Deu muito certo. Eu penso que se não tivesse aberto essas estradas, talvez teria outro dono aqui já. Vanderlei nasceu na região. Há três anos ganha vida como caminhoneiro. Digamos que é um sonho, né? Sonho de menino. Salário a gente ganha, todo serviço, né? Mas o sonho de ser carreteiro é o principal. Apesar de contribuir para o escoamento da produção, as condições da estrada deixam a desejar. Do progresso até no Mato Grosso é asfalto bom, bem feito, lisinho. Agora tem mais 40 quilômetros, mais 60, que é só chão bravo. No auge da safra, diariamente, 60 caminhões carregados de abacaxi passam pelas estradas de floresta do Araguaia, no sul paraense. São 1.500 quilômetros de trechos como esse aqui. Levi transporta o fruto para São Paulo e já teve o caminhão quebrado várias vezes. As condições das pavimentações são somente chegando lá para o estado que melhora mais. Mas o aqui do norte todo aqui, até chegar, são ruins. Estradas todas desemendadas. De acordo com a Secretaria de Agricultura do município, Floresta do Araguaia tem 13 mil hectares de área plantada. O município é o maior produtor de abacaxi do Brasil e emprega 70% da mão de obra da cidade. O que falta mesmo são boas estradas para escoar a produção. Realmente é bem difícil, né? Porque a condição das estradas está muito ruim. Está difícil para andar. Tem que andar devagarzinho, primeira, segunda, que o trem está feio. Por causa dos buracos, muitas frutas chegam amassadas ao comprador e o frete para a Floresta do Araguaia fica 30% mais caro. Todos esses prejuízos são repassados aos produtores que vendem o abacaxi da cidade para várias regiões do país. Hoje, na verdade, nós temos essa estrada aqui, que é a estrada que liga o município de Floresta do Araguaia ao estado do Tocantins, que é a continuidade da PA449, que vocês podem ver que a situação que está é de responsabilidade do estado. Aqui hoje, quem faz a manutenção é o município e nós sabemos que, infelizmente, né, as estradas encontram como vocês estão vendo aí. Deu em péssima qualidade. A fruta, quando ela chega no mercado, no destino final, nos grandes centros, ela chega arranhada, amassada. Ela não tem a mesma qualidade das frutas colhidas aqui hoje, entendeu? Nessa lavoura. Quem vai pagar por isso é o produtor. O secretário de obras do município informou que está prevista uma operação tapa-buracos nas estradas que cortam Floresta do Araguaia. Mas esse trabalho só deve acontecer depois do período chuvoso. Acredito eu que até maio, por aí assim, de maio para frente, a gente vai estar já recuperando as estradas, fazendo a operação tapa-buraco e a gente fazer um trabalho que possa, assim, os produtores de abacaxi estar escoando seus frutos, né? Trafegar por esta estrada vicinal na zona rural de Curionópolis, só mesmo em carro com tração nas quatro rodas. Agora imagina a dificuldade enfrentada pelo Cícero, que precisa passar pelo mesmo trecho quase todos os dias, mas de moto. Está caótica, muito ruim. Precisa melhorar, né? Nesse período de chuva, piora a situação? Piora. 350 quilômetros de estradas vicinais cortam a zona rural de Curionópolis. Caminhos em péssimo estado de conservação, por onde sai a produção agrícola e por onde passam moradores como Paulo, estudante que já está preocupado com o início do ano letivo mês que vem. Preocupado, porque nessa situação que está aí, perigosos acidentes, né, acontecendo nessas estradas aí, Se não bastasse o tráfego ruim pelas vicinais de Curionópolis, imagina passar por uma das 27 pontes existentes na zona rural. Apenas uma é de concreto e já está com este buraco na cabeceira. As outras são de madeira, já desgastada pelo tempo e pela falta de manutenção. A prefeitura de Curionópolis informou que já fez um levantamento da situação e pretende fazer os reparos necessários. O momento vai ser recuperado de madeira, porque está muito chuvoso. A gente só vai partir para a parte de construção dela só no verão, onde tem diminuído a intensidade de chuva. As estradas todas são recuperadas a partir da estiagem. Nossa reportagem também constatou problemas semelhantes em outro município da região, Parauapebas. Aqui na zona rural de Parauapebas, passar de carro por esta ponte, que dá acesso a várias comunidades, tem sido um perigo constante. Segundo moradores aqui da área, recentemente um carro caiu exatamente neste ponto aqui da ponte e formou este buraco. Por aqui, olha só, a madeira está solta e a ponte começa a ceder. Ainda segundo os moradores, esse problema já dura mais de um ano. A Rogiane ficou com medo de passar pela ponte no carro com a família dela. Não sei se eu passo, porque está perigoso. Nossa produção tentou contato com a prefeitura de Parauapebas para falar sobre os problemas mostrados, mas até o fechamento da reportagem não obteve resposta. Esperar arrumar, porque é bobeira arriscar a vida, viu? A gente passa e depois você passa que você vê, né? Sobre as condições das rodovias que mostramos nas reportagens, o DENIT informou que as estradas estão em boas condições de trafegabilidade. Disse ainda que por causa das restrições orçamentárias do ano passado, os serviços foram realizados de maneira cautelosa. E que este ano, o DENIT continua trabalhando para que as rodovias continuem trafegáveis, principalmente na região amazônica. No próximo bloco, os caminhoneiros vistos sob um olhar diferente. Quem disse que estrada é sinônimo de solidão? Eu te conto mais depois do intervalo.